Olá! No programa de hoje eu vou falar de pessoas que são casadas com a mãe e que isso impede com que essas pessoas possam viver um relacionamento amoroso. Logo depois da vinheta. Olá! No programa de hoje, aqui ó, tá a mãe e a filha de mão dada. Aqui do lado estão padrões repetitivos da família que impede e a alma gêmea tá aqui atrás. A alma gêmea ainda não conseguiu, na verdade eu vou até pegar na mesma cor, fica até melhor. Vou pegar na mesma cor. Vou pegar um homenzinho laranja. Vou pegar aqui. Um homenzinho laranja. Tá aqui. Então, quantas pessoas que estão presas a condições que impedem ela de viver um relacionamento amoroso? Quantas pessoas você conhece que moram com os pais, que tem mais de 30 anos, 40, 50 anos, que moram com os pais, que não tem um relacionamento amoroso, que todos os relacionamentos terminam e que muitas vezes a pessoa abre mão desse relacionamento pra poder ficar com os pais. Uma coisa que eu falei no programa anterior, e aqui eu vou repetir novamente, muitas vezes a gente está conectado e fragilizado e preso, tá? Às situações na nossa família que se repete. Então, esse caixãozinho que eu coloquei aqui é um padrão de mulheres viúvas, tá? Mulheres solteronas. Então, nesse sistema tem esse padrão. Então, nós temos a moça que está aqui e ela está presa com a mãe. Tudo que ela fala pra essa mãe, essa mãe não aceita. Todos os relacionamentos são espantados. Então, eu vou pôr a alma gêmea no campo, só pra gente poder ver, tá? Botei ali, botei mais pra lá, porque o objetivo é esse. Ela até tenta ver essa alma gêmea, mas a mãe puxa ela. Então, ela não consegue. E a alma gêmea não vê ela. Porque ela está casada com a mãe. Se eu estou casado com os meus pais, eu não tenho local e nem abertura pra que entre outra pessoa na minha vida. Então, olhar pra essa situação. Pô, eu estou casado com os meus pais. Isso acontece? Acontece até mais do que a gente imagina. Então, olhar pra essa situação, olhar pra esse movimento, é muito importante. Então, aqui o que ela teria que falar? Minha mãe, eu sou a pequena. Eu vou até trocar a bonequinha, tá? Só pra gente poder entender essa questão do pequeno e do grande. Mãe, eu sou a pequena e você é a grande. Eu sou sua filha. Muitas vezes, ela não fala pra mãe que é a filha. Ela vira a mãe da mãe. Ah, mas a minha mãe, eu não tenho como pagar um cuidador. Tudo bem, você pode cuidar da sua mãe. Não tem nenhum problema. Ninguém aqui tá mandando você colocar a sua mãe numa casa de repouso. Até mesmo porque eu sou muito contra mexer com o idoso. O idoso tem que ser respeitado. Eu perdi a minha avó por causa disso. Assim que minha avó foi pra casa de repouso, ela morreu. E ela era a Fortuna. Era uma alemãozona. Origem suíço com alemão. Mas era uma germânica, né? Vou falar mais assim que fica mais fácil de entender. Fortuna, loirona, com os olhos azuis dela. Sacudida. Daí morreu meu avô. Ela já perdeu a casa dela. Então, você não pode mexer com o idoso. O idoso, você tem que respeitar o lugar dele. E aí, o que acontece? A minha avó foi perdendo as vontades dela. Todo mundo dirigia a vida dela. Mas ela é a grande. Então, aqui, respeitar. Ah, você pode até sustentar a sua mãe. Mas aí, você vai e fala. Mãe, é o seguinte. O que a senhora quer que eu compre no supermercado? Mãe, precisa pagar tais e tais contas. A senhora quer que eu passe o dinheiro pra sua conta? Dá responsabilidade pra essa mãe. Pra ela se sentir grande. Porque ela já se sente diminuída da filha ou do filho estar sustentando ela. Isso é muito importante. Ah, mas é a realidade. Tudo bem. Ah, ela quer morar sozinha. Eu não vou deixar. Não. Você não vai pôr a mãe dentro da tua casa? Deixa ela morar sozinha. Ela vai se sentir responsável. Ela vai se sentir importante. Bota o dinheiro pra ela. Deixa ela administrar o dinheiro. Deixar ela pagar as contas. Deixar ela decidir. Isso é muito importante. Ah, mas sou eu que sustento ela. Se coloque pequena. Pequeno. Ela é a grande. Se não fosse o encontro dela com seu pai, você não existia. E isso serve também, tá gente? Pro papai. Isso não serve só pra mamãe, não. Serve também pro papai. Diminuir esse homem é diminuir a sua força. A sua força pra você ganhar as coisas. Não, eu vou diminuir esse homem. Não, você não vai diminuir ele. Então, minha mãe, primeiro a gente vai cortar os padrões ancestrais, porque os padrões ancestrais, mesmo eu tomando o pai e a mãe da maneira verdadeira, eu posso estar preso nos padrões ancestrais. Então, eu corto todos os padrões de repetição, de viúveis, de traição, de abandono. E aí, a gente precisa fazer um trabalho, né? E aqui, e aí novamente eu te falo, todas as terças e quintas, com participação gratuita, eu tenho constelação em grupo online. E uma vez por mês, no Flor e Essência, no Tatuapé, tem constelação presencial. Em setembro, por causa da Bienal do Livro, vai ser no dia 21 de setembro. Então, vai demorar um pouco mais pra ter, porque a gente faz de sábado, dia 7 começa a Bienal, dia 14, dia 15 termina a Bienal, e eu vou trabalhar na Bienal do Livro. Quem quiser os meus livros na Bienal do Livro, além de recebê-los autografados e com valor especial só da Bienal, esse é o lançamento da Bienal do Livro. Ele tem sete autoconstelações inéditas, é uma versão estendida que a gente fez para a Bienal dos Livros, então é só você ir lá na Bienal. E quem comprar meus livros lá vai receber uma tiragem de tarô do oráculo das entidades-terra de graça. Você não vai pagar nada, é só comprar os livros. Se você comprar os quatro livros, você vai ganhar um jogo completo. Lá eu vou responder uma pergunta e depois, online, eu vou fazer um jogo completo pra você. Mais três perguntas. Aí, se você comprar dois, você ganha duas perguntas. Lá eu só vou responder uma pra cada um por causa do fluxo tudo. E depois você ganha um tratamento online comigo. Olha que legal! E detalhe, eu leio o oráculo e faço o tratamento. Então, aqui, olha, papai e mamãe se afastaram, estão juntos. A filha consegue ver o companheiro. Um movimento que tem é, filho, eu corto o cordão umbilical que te prendia e te solto pra vida. Ou mãe, eu corto o cordão umbilical que a senhora me prende e me liberto pra vida. Eu autorizo com que o casamento entre na minha vida, o relacionamento. Eu sei que a senhora é a grande e eu sou a pequena. Independente se você sustenta seus pais ou não. Eles têm que ser os grandes e você o pequeno. Quando você não faz isso, você trava várias áreas da sua vida. Inclusive, a financeira. Você poderia estar ganhando muito mais do que você está ganhando. Porque você está diminuindo a grandeza que é dos seus pais te dar a vida. Então, ah, mas não tem jeito, eles não ganham. Não tem problema. Mas deixa eles decidirem. Ah, e a aposentadoria da minha mãe cai na minha conta. Minha mãe não sabe usar o banco online. Tenta ensinar ela. Passe algumas responsabilidades ou mostra. Mãe, eu estou pagando a conta. Entrou na sua conta de aposentadoria X. Eu estou pagando essa conta, essa conta, essa conta. Leva o comprovante pra ela. Deixa ela tomar posse da vida dela. Mesmo você ajudando, sua mãe e seu pai são muito idosos. O importante é não diminuir a grandeza deles. Eles te deram a vida. Eles são os grandes e você é o pequeno. Quando você toma o seu lugar, você vai ver como as coisas na sua vida fluem. Você começa a ser visto por o amor. Você não era visto porque você já estava casado com o pai ou com a mãe. E essa questão do cordão, ela impede tudo na vida. Tem muitas pessoas desesperadas que estão presas no cordão do pai e da mãe que vão pras drogas. E aí é tema pra outro programa. Gente, vão os recadinhos. Você que está assistindo esse programa e é do Rio de Janeiro. Neste sábado e no domingo estarei no Clube Monte Líbano. Eu não me engano, é na frente do Flamengo, do Vasco, da Gama. Eu sei que é na frente de grandes clubes ali, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Sábado e domingo. Estarei autografando todos esses livros pro povo carioca. Lançamento do romance na Sinfonia do Amor, lá. Na Bienal vai ser o terceiro lançamento desse livro aqui em São Paulo. A gente já fez no Bazar Místico e fizemos também o lançamento na Café das Coisinhas. Então, esse livro será lançado aqui, lá no Rio de Janeiro, no dia 16, 17 de agosto. Às 14 horas é a palestra. E depois estarei autografando no estande da editora Lunai. Esse livro, os cariocas vão ter ele na frente do pessoal daqui de São Paulo. Que só na Bienal vai ter esse livro. Então, os cariocas vão ter... Ele foi lançado no ano passado no Rio de Janeiro. Ele está concorrendo ao Prêmio Jabuti de Melhor Livro de Alta Júmida de 2023. E ele teve a sua versão estendida justamente por causa do Prêmio Jabuti. Justamente por fazer um ano, né? A versão estendida com sete autoconstelações inéditas. É isso, gente. Beijos. Até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho